Fala seus depressivos fofinhos do nosso coração que amamos tanto. Hoje, diferente da outra vez, estamos aqui na loja Atax. E as perguntas, por incrível que pareçam, continuam ruins. Os proprietários se amando, mas vai ser tenso. Só toma cuidado com a homofobia. E hoje com a galera diferente... A gente tá aqui nessa sauna gay, mano. Só um minutinho, tem espaço patrôs. Olha só, a família Atax. Deu elixão aí nas quebradas. Não é nada, bora aqui. Abraça ele lá, ó. Ih, vai ser expulso. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Tem que puxar o saco, né? Filho da puta. E a galera, eu vou pedir pra galera se apresentar aqui, que vai ficar mais bonito. Começando daqui, ele, o Denzel Washington, do Airsoft. Eu sou o Elton, do Shadows. Não, não fala seu time, não. Você vai falar de novo. Eu quero editar. Sem falar time. Sem falar time. Sem falar time. Você vai falar só o nome, seu nome. Eu sou o Elton, o Elty. Não, o Elty. Eu sou o... Teixeira. Teixeira, você já conhece. Já é o Cazuza, do Airsoft, também. Administrador do Airsoft, da Depressão. Sou o Sanzo. Sem time. Instrução dele. Dá, táxi. Fique claro. Vocês vão ligar pra cá, vão chorar desconto com esse homem aqui e com esse homem que é o... Consanzo. Fala seu nome aí, meu filho. Aganete. Olha ele. Da família Ataxi, da sorte. Fernando, dá pra você prestar atenção e falar seu nome ali? Fernando Ataxi. Desconto é Consanzo, né? E ele, o menino dos 47... Grande Ava, né? Exato. Vou começar pelas perguntas. As perguntas continuam ruins. A gente espera que o nível suba ao passar do tempo, porque não é possível. Vamos começar aqui com a pergunta do Felipe Câmara. Você chama Câmara? Felipe Câmara. Você comprou? Porque tá escrito errado. Ele perguntou, ele falou, não sei se tem a ver, mas... Estou querendo começar a jogar airsoft, não conheço pessoas que jogam. Gostaria de saber onde tem no Rio de Janeiro e pessoas que jogam pra ir junto. Cara, pra você jogar no Rio de Janeiro, você precisa procurar pessoas do Rio de Janeiro. Simplesmente isso. Todo mundo quer de BH, né? Não, mas... Você começa com o zigueiro, olha quem sabe. Mas tem também aquele lá no humor do alemão, né? Real Action. Real Action. Sem respawn. Sem respawn. Um tiro, você morre. Tipo isso. Depende, tem uns lá que tomam 10 e não morrem. Mas aí tem... É quarto com o Lulu, né? Aí é pro Lulú. O cara e o Lulu, ó, tá junto. É pro Lulú. É pro Lulú. É pro Lulú. Lulú. Meu Deus. Olha, velho. Procura, dá uma procurada no Facebook aí. Coloca Rio de Janeiro, airsoft. Você vai contra vários times. Consulta com os times aí. Tem a federação também. A federação do Rio de Janeiro também. O Gaúcho, se não me engano, é um dos caras que são os cabeças do Rio de Janeiro. O Gaúcho, eu já vi muito vídeo do Gaúcho na internet. Então pesquisa aí no Facebook aí. É uma ferramenta bacana. Aí o... Eu moro no Rio. Vinícius Veríssimo perguntou. Rapaziada, o que você acha dessas marcas? Aí ele fala Sima, Cyber Gun, Umarex, King Arms. Deixar pra vocês falarem aí. Quem conhece. Deixar pra o outro ir? É, é. Cara, todas as marcas são boas. Pode jogar, bacana. Essas marcas aí são confiáveis no mercado. Então, bola pra dentro. Pode comprar. Eu tenho um M4 da King Arms e uma Bob da Arsina. Então, se fez. Todas elas são top. As quatro que ele citou aqui são top. Depende muito. Agora, só tem que tomar cuidado com a Umarex. A Umarex lançou a linha aí pra criança, né? As toy. Ah, tá. Foge. Foge. Toy é fumo, né? Qualquer toy. Qualquer toy. Tem também o seguinte, né? A relação de Aeg, né? Tem algumas Aegs que ela tem a linha Pro Line. Tem as linhas mais básicas. E tem as linhas mais Pro, entendeu? Seriam as linhas... Seriam as Sport Lines e as Premiers, né? Então, assim, você vai achar a mesma arma, tipo a K47, que ela vai com coronha de plástico e vai achar a mesma, que vai com coronha de madeira, como se fosse dar um apigredo nela, entendeu? Então, assim, isso aí vai de acordo com o valor de cada uma. Umas vão ser mais bem acabadas, vão ter marcações igual a arma real, outras não. Feito de marcas. Entendeu? É assim. Continuando aqui. A baita pergunta do Fernando París, uma baita pergunta. É história? Que pergunta é baita. História? Não. É uma baita pergunta. Manda lá. Alguém me recomenda alguma Sniper que esteja no mercado brasileiro? Pra mim já deu. Estamos fechando a exótica da depressão. Que pergunta é essa? Alguém responde aí. Que Sniper? Que Sniper no mercado? Alguma Sniper no mercado? Cara, eu tenho que ver os outros sites, né? Como assim? Tem que olhar aí, velho. Porque quando ele pergunta, não dá pra saber se ele tá falando de, diferente, alguma marca, algum modelo específico ou... Ficou vaga a pergunta dele, né? Ficou vaga a pergunta. Mas ele consegue encontrar no mercado aí, aí, boas Sniper aí, a partir de mil reais, né? Uma M28, uma... É a... Tem... É a Laser, né? Laser é uma boa Sniper também, da King Arms. Ele consegue precisão, ele consegue ter uma Egg Top aí, uma Sprig Top, com pouco investimento. A partir de mil, você acha que ele encontra? A partir de mil, mil e quinhentos reais, ele consegue um Sniper Top. Vai ter que rodar bem, né, pra achar? Consegue nas páginas de comércio do Facebook e olhar nas lojas. Comprar uma de e-mail, todo mundo tá querendo. Só ele procurar uma Galete, que a Galete arrumou uma Galete. É só procurar aí, ó. Procura esse homem aí. Vem pra cá. Aí o Sérgio Dias... Galera, não fecha o vídeo ainda não, ainda vai começar as perguntas boas, tá? Então, ó. No enquanto, o Sérgio Dias pergunta, por que menor não pode jogar? É soft, paintball pode. Por que é menor? É de menor, pode. Paintball também não pode. Nem PC, é... Nem paintball, nem é soft. Porque nos campos de paintball pode. Não, não, não. Não é que nem pode, eles deixam, né? Eles deixam. É argentino. É argentino brasileiro. Mas a ventilação não pode. Não pode, então... Não pode ir no paintball também, viu? Se você tá jogando paintball, você tá irregular, a gente vai mandar a polícia na sua casa pra prender seus pais. Aí o Marlos Juan pergunta, parceiro, o Airsoft tá crescendo tanto? Ele fez um comentário, na verdade, que chegou aqui no Nordeste. Como assim, viu? Como assim, viu? O cara, ele fala, e tipo... Como assim, o parceiro do Nordeste... A gente podia ter chegado aqui. É outra galáxia? Centro-oé. É, podia ter conversado no Nordeste. Ele podia pesquisar mais que o Nordeste aí. É muito grande, cara. O Nordeste, o Nordeste, ele hoje... É um dos estados mais fortes, tem no Airsoft. Tem um Airsoft de Pernambuco lá, né? Tem uma associação lá no Pernambuco. Lá é muito grande, né? Joga lá, velho. Eu não sei se quando ele fala assim, ele talvez seja do interiorzão, não sei, mas... O Nordeste, por tudo que a gente vê, é muito grande. Surgiu da Bahia pra aqui, já é a Nordeste. É, generalizou. Pode ser isso. Mas o Nordeste é muito grande, cara. Ele falou assim... O Nordeste é antigo, já não é soft. Ele falou assim, mesmo assim, é... Os times aqui são bem organizados. Na verdade, ele fez um comentário só. E depois ele pergunta pro Henrique onde que ele comprou a CM16 dele. E o Henrique vai te responder. Se não já respondeu. Porque não tá aqui não, ele tá com uma infecção no genitália. Na virilha. Aí o Samuel Bento pergunta agora. Softs da depressão. Meu nome é Samuel, atualmente como recruta do Boa Nerds do Distrito Federal. Gostaria de saber qual tipo de BB vocês acham mais recomendado para uma DMR. Nossa, é dão, Deus. É, me refiro a ganho de distância com precisão. Tem um escaragá de alpado com mola 120 cano 590, fora outros UPS. Alguém aí? Caramba. Esse cara é... Mad Bull 0.30. 0.30? 28. 28, 30. Perfeito. Uma bolinha HSC, uma bolinha Mad Bull, uma bioval. São bolinhas de qualidade. 28, até minha rosa. Eu sou muito suspeito de falar, porque os BB King até hoje, não tem diferença nenhuma. Já junta nessa resposta aqui o seguinte, por exemplo, porque a galera vai ficar se perguntando aqui, ele não cita FPS aqui. Ah, o Léo ia falar. Então, eu tenho certeza que muita gente leu essa pergunta aqui e ficou pensando, pô, mas a gente nem sabe o FPS, tá? No DuCaro, eu queria que vocês falassem um pouco da relação FPS, precisão, alcance. FPS? Ele falou da mola, né? Ele falou da mola. Ele falou da mola, primeiramente, FPS. É, já transfere em FPS. Não é o que ia falar. É, é importante. Na verdade, é... Muita gente, eu ia falar assim, não é tudo, mas na verdade, não é nada o FPS. O que importa mesmo é você ter um canto de precisão, aquela bolinha, aquela bolinha que vai lhe servir, vai lhe servir para sua arma, bacana, e vedação, um hop-up bom. Por exemplo, as armas da Top Marui. E 300 FPS... Mas vai longe do que arma de 420 FPS. Então, muita gente fala, ah, quanto mais FPS, melhor. Mas não é. Você tem que estudar direitinho, né? E estudar o seguinte, que tudo faz parte de uma matemática. Você tem que ver o tamanho do seu cano, como é seu cilindro, como é seu pistão, como é que tá a vedação dele. Às vezes o cara tem um, vamos dizer assim, um cilindro vazado e mete um cano de M4A1 nele, um cano gigantesco lá. Então, assim... Outra coisa, né, Paulo? Tem que aprender isso aí. Tem lá, um FPS lá, gigantesco lá, que é, sinceramente, é foda também, né? O cara tem 500 FPS, não tem precisão nenhuma. Não tem precisão nenhuma. E o FPS não é precisão, né? E o ar foge, né? Atire o ar foge. Mas... Depende. Então, é, tem que ser uma de vedação. Pode acontecer também dele colocar uma bolinha e... Uma mais pesada, chegar e o cara sentir lá do que é uma mais leve, né? E, sinceramente... Depende, cara. Tudo depende. A parada é mais lógica. Ele tem que estudar o que ele tem, qual equipamento que ele tem, qual cano que ele tá usando, qual mole que ele tá usando, qual tipo de pistão de vedação ele tá usando, entendeu? É um conjunto. Vamos dizer assim, o Airsoft é um hobby sem fim, é um vício. Ele tem que estudar, ver o que ele tem, né? Ele tem, às vezes, um cano gigantesco, mas não tem um up-up de qualidade, não tem uma vedação boa. A gearbox dele não tá bem estimada ali, não tá bem regulada, não tem um motor de qualidade. Então, assim, tem que procurar correr atrás de ups, bom, mas ele tem que predefinir uma meta. Eu quero uma DMR, eu quero um fuzil de assalte, eu quero um fuzilzinho CQB ali. Então, assim, primeiro ele escolhe o que ele quer ter, né? Pra partida aí, ele fazer um projeto em cima daquilo ali. comprar um cano, ver qual o cilindro melhor pra clicar no cano, vedação, qual o papo e assim, sucessivamente. Tá escondido. É, eu aprendi bastante agora. Lu, me senti um escroto do Airsoft agora. Puxa, saco da porra, né? O cara é o dinossauro do Airsoft. Não, ele que se trouxe é só pra nós. Ele que se trouxe lá pra você, já vai. Ô, o sonho, ó. O sonho é meu deponente. Ô, Renato. Ele que tá levando pro garotete. Vem cá, dá uma palavrinha aqui, Renato. Ô, gatinho mais rápido. Gatinho mais rápido. Tá mais rápido, ó, Max. O vídeo, ó, vocês tão... Meu, o fim, o bando. O desafio continua. Não, velho. Sabe aquele filme Ted, do urso que fala putaria? É, Renato. O filme do Renato agora é Ted. Ted? Só putaria. Aqui no vídeo tem que... Tem que não. Não. Só que não. É sambil. Fala lá. Próxima pergunta. A gente tá quase acabando. Vai começar as perguntas mais específicas agora. O Lorde Cerver... Se o Paulo é gay, se o Paulo... Não, isso aí a galera sabe. Eu não sou gay. Gay é meu namorado, beleza? Tá. Felipe de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou comprando minhas coisas aos poucos. Tenho dois fatamentos completos. Um deles estou usando na minha foto de perfil. Eu vou mostrar a foto de perfil pra vocês aí. Bacão, né, velho? Bonito. É, bonito. Deixa eu ver aqui. Muito bonito. Nossa. Show de bola, né? Bonito. Que cara sensual. Mais ou menos. Mas tá meio abertadinho, não tá? Tá. Tá. Aquele malha bastante. Ele colocou. E a outra é a Navy Digital, né? Nave Digital. Não sei como é que vocês falam aqui. Navy? Eu falo Navy. É bom é pesquisar bastante. Cuidado ao comprar os equipamentos. Ele já perguntou e respondeu, né? Ele tá respondido. Eu tô respondido. Eu tô respondido. Pra próxima. Aí o Caio Henrique fala. Pretendo começar a Nesosha no final do ano. Gostaria de saber se posso importar equipamentos para customizar a minha egg. Pode. Meg, stock, handguard, sistema de miras, etc. Sistema de miras, peraí. Sistema de miras, ele foi aquelas miras Magpul. Aquelas réps. Alço massa, sim. Red Dot, não. Red Dot. Noneta, não. Aí vocês responderam. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que ele fraga muito. Por que ele não é o Sol Elton? Desde o Washington. Dá um joga aí. Ele trabalha com a Pelarino Sebastião, aquele cara da C&A. Do que para fazer o Zewatch. Tá lá, eu vou tirar o óculos. Mas por que aqui no Brasil é permitido até quatro? Não. Agora, a partir de agora... Luneta, a atração. Luneta acabou? Luneta acabou. CR e Luneta. Essa semana agora foi... É... Não, não, roubar. Foi a Cologue. Sempre foi. Essa semana agora foi a Cologue. Hã? Foi a Cologue que mudou agora com o R65. Não, não. É só... Ele é revisão. Não, é só adequar um... Adequaram o que já era... De luneta agora é de uso extremamente restrito, né? Só adequar o que já era restrito, já. Mas o cara já é C&R de aí. Exato. Focac, né? Tirador, gastador, colecionador. Ele consegue entrar com o C&A. Com uma papelada pediça aí. Não, então aqui, ó. Vamos responder um por um aqui. Magazine pode. Não é produto controlado. Magazine pode. Magazine pode. Aí ele fala sobre estoque. Assim, pode, mas... Estoque também pode. Pode. Tem a chance de... De ser taxado. Negra. Tem a chance de ser taxado. Não, taxado sim. Pode ser que vá para o Exército para avaliação. Olha só. Às vezes, por algum conflito de informação, o produto vai para o Exército para ser avaliado. Ele chegou na avaliação do Exército, vai ser avaliado e os caras pegam e apreendem o Magazine dele e vão mandar uma carta. Se você tiver plena certeza que aquilo ali não é um produto de uso restrito, você faz só uma defesa, envia para eles por e-mail, eles vão falando que, olha, Magazine na R75 da Cologue 02 não questiona isso e tudo mais. Eu acho que tudo conversado nos iCars. Se você provar para ele que não é restrito, eles liberam. Isso eu falo porque eu já tive produto aprendido e falaram que era produto restrito. Eu mandei a lei grifada e tudo mais. Citei espaço, né? Citei pedaços isolados da lei ali e tal. O cara bateu o olho e liberou a mercadoria. Então é questão do cara conhecer a lei também, saber o que é controlado, que não é também, O cara vai ter que buscar essa informação. Sim. Antes que tenha essa informação, o cara já fica com medo, né? Vamos lá, vamos. Só para a gente colocar todas as informações. DFPC, precisar no Google, DFPC, vá lá em anexo R105. R105. Tá bom, tá tudo lá. Tá tudo lá sobre... Tá tudo lá sobre... Se é controlado, se não é. Tá tudo lá. O que é controlado, que não é controlado, tá no anexo 1. 1. O R105. Então o Caio Henrique pode consultar nesse site aí, na R105 e vê o que é controlado no R105. Preto lá na porta da sua casa. Atirando, mas se você gritar antes que sua mãe tá em casa, ele para. E vale gritar a mão, né? Vai. Lógico. Você tá com o pão vermelho? Não quer reencar, mas só a camisa vermelha, né? Agora o Eric Figueiredo, ele pergunta aqui, o que vocês acham da burocracia para tirar o CR? Acham que deveria ser menos burocrático por conta de se tratar de um esporte hobby? Primeiramente falando, você falou burocracia, eu acredito na desinformação, não na burocracia. Porque se você chegar na região onde você reside aí e te mostrar interesse em tirar o CR, eles vão te pedir ali uma relação de documentos, certidões, etc. Então você vai, se você estiver apto, né, aquelas solicitações ali, você consegue com certeza tirar o CR. Eu vou pedir pra você certidões, comprovações de endereços, documentos e tudo mais, vai levar um certo tempo. Quem não quer ter esse trabalho, vai procurar um despacante de arma ou um clube de tiro local e eles tomam todo esse trabalho aí por um valor a combinar. Então acho assim, não é burocrático, é um trabalho a ser feito, tem que correr atrás, tem que tirar os documentos, as certidões e apresentar pra eles lá. É, burocrático, quem que olha vai ver se é burocrático ou não olhar de quem, né? É, porque as certidões estão todas na internet. Você tira em 10 minutos, você tira todas as certidões? Quase todas, quase todas. Eu acho que você tira a polícia civil, tem que ir no fórum, é, mas é coisa boba. Não, não, por exemplo, em BH você tira tudo. Agora em contágio você tem que ir no fórum. Então tem certas capitais... Tem que verificar como é que é a cidade da pessoa. Tem certas capitais, você tira tudo na internet, tudo. Outros lugares você tem que ir no fórum, somente duas, que é a certidão especial e a criminal estadual. Só uma pergunta, agora pra mim, que quero jogar com a minha galera lá, há necessidade do CR? Você tem o quê? Qual é que você tem? A EG? A EG. Não. Não. Sinto-se feliz, né? Cara, isso aí é uma discussão que levaria, que ia demandar tempo, assim, tempo e pessoas que sabem mais das leis do que nós. porque, em termos de jogos, em tese o campo teria que ter CR, entendeu? Todo mundo que possuísse, que possuísse um AGBB, teria que ter CR, entendeu? Então, assim, muita coisa levada a julgamento. Isso aí. Então, o cara hoje teria que ter CR, teria que ter CR, teria que ter fiscalização do Exército nos campos. Então, se você tem hoje uma EG elétrica, uma pistola elétrica, nota fiscal, consegue, vocês conseguem jogar tranquilo. Vocês podem jogar sem medo. Não tem necessidade de CR. E pegando o bonde desse aqui, que é uma pergunta que muita gente faz lá, que não sabe responder. A questão do prazo e das taxas. Eu não sei se quando ele cita burocracia, ele está falando simplesmente... Taxa barata, 100 reais. 100 reais de taxa de taxa. 100 reais para poder ter o CR. E depois, a cada dois anos, é 50 reais. É o senhor. Renovação. E a questão do tempo. Você está com todos os certificados, todos os programas, cada região metade tem seu tempo. Tem gente que já conseguiu tirar o CR em três dias, como teve gente que demorou meses. O meu CR mesmo demorou mais de três meses. Mais de três meses. Mas teve gente que já conseguiu tirar em três ou dois dias. Estava com o CR, geralmente. Esse é o bichão mesmo. Então, é... Esse é o bichão. Pesquisa no seu EG elétrica. Você tem ideia? Você tem ideia? Quando o CR estava sendo digital ali, no site, você mandava os documentos, ali online e tudo mais, tem gente que conseguiu retirar o CR rápido, cara. Rápido. Para arma de pressão. Para arma de pressão. Ficou pouco tempo também online, né? É, agora parece que já tirou. Próxima pergunta. Eu acho que é a última agora, né? Deixa eu ver. E que hora que vai começar essa pergunta boa? Já foi. Ô, Macalete, ajuda aí, senhor. A pergunta foi boa, foi boa. A gente não sabe responder, a gente está bêbado. Então, fazer a última pergunta aqui agora, lembrando que a galera que perguntou, foram mais de 40 perguntas. A galera que a gente não está respondendo aqui, a gente vai responder no próximo vídeo, né? E a gente vai seguir numa ordem. A gente brinca se a pergunta é boa ou se não é, mas a gente vai responder todas aqui, que a intenção nossa é ajudar. Então, vamos lá. A última pergunta que quem faz é o Cleiton Lira, que fez essa pergunta sobre o CR e ele emenda, na verdade. São duas perguntas. Ele perguntou, a Tokumaru é uma marca boa para a EG? E ela é vendida no Brasil? Sim e sim. A Tokumaru é um padrão assim, é um padrão estipulado, acredito, se não estiver falando besteira, assim, mundialmente. O cara chega e fala, sua versão 2 é padrão Tokumaru, ou seja, é uma linha de a EG top. Porém, a Tokumaru era fabricada no Japão. No Japão não se fabrica, acho que, Aegs ou réplicas em metal. Não se fabrica só em ABS. Só em ABS. Então, a galera, são assim, né? São as Aegs hoje mais top que tem, mesmo com o seu FPS baixo, você consegue uma precisão bacana, autonomia bacana de bateria e tudo mais. Mas, para a realidade do Brasil, porque a galera gosta de FPS, gosta da armoupada, entendeu? Mas é difícil de encontrar em lojas nacionais. Há muitos anos atrás tinha na QG, na camuflagem, as blocos da Tokumaru e depois disso eu não vi nenhuma loja Tokumaru à venda. Você vê aquelas desist, você vê bastante Tokumaru, e eu já vi algumas. Maravilha. Tokumaru e, assim, Aegs, Sniper, Tokumaru também. É coisa de outro mundo. PSG. Não, e a galera... Mas, vou desmistificar esse negócio. Existe mais coisas melhores que a Tokumaru. É. Hoje a Tokumaru é padrão. É, quando fala TM, 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 é a previação de Tokumaru. Quando fala TM, 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 é porque elas inventou a Soft, né? Foi lá e fez a primeira fábrica, a soft tool. Aí, as outras fábricas que vieram, fizeram o mesmo padrão. Tentaram seguir sempre o mesmo padrão. Então, quando a gente fala Tokumaru, padrão TM, é porque as outras fábricas fazem o mesmo padrão. Pra sempre manter em peça de reposição, ser fácil, né? Mas a Tokumaru tem que ter uma tecnologia envolvida. É, tem a Japão, né? Pra ajudar a pessoa que não fala... A galera lá não faz sexo, faz a equação. Mas só aqui, mas só aqui, tem muitas marcas similares e marcas melhores que a Tokumaru. É, se estão similares, eu acho que é legal isso que você falou. Vamos lá, ICS. ICS é top. VFC é top, que é fabricado pelo Marex. Cara... Aquela... sistema... Sistema é outro mundo. Não, sistema é melhor que a Tokumaru. Sistema é outro mundo. Sistema é melhor que a Tokumaru. O outro também é... É Kriptek. É Kriptek. O Kriptek é uma marca, se não me engano, é uma marca nova, né? Não dá escudo ainda, igual a Egg Ares. As peças são reforçadas. Sim, mas igual, é igual a Egg Ares. Tá nova e todo mundo fala que é bom, mas não deu nem tempo. Justamente, não deu tempo. Você vê a quantidade de modelos que tem de Ares dando retorno, de pecinhas que estão de efeito, como se fosse um recalzinho, né? Então, assim, são boas Ares. São boas Ares. Só que estão entrando no mercado agora com uma qualidade superior e com certeza tem peças que vão se danificar. A soft é assim, velho. Vai estragar. Existe o que estragou e o que vai estragar, não é como não. Vai estragar. Quem nunca ficou na mão num jogo de Asoft, hein? De fato, né? Quem? Saiu correndo pra pegar um filtro isolante. Nossa, eu faço isso direto. Tem um Scar H que faz isso direto. Toda vez eu tô pegando um filtro isolante, todo jogo. Coloca no bolso, fica mais fácil. Então, acho que é isso. Acho que ficou bem respondido a todas as perguntas. Deixe suas perguntas aqui embaixo. E o link aqui embaixo, aqui dentro do... Ah, tá. Esse balcãozinho aqui. O link aqui da loja, aqui do site, vai estar aqui na descrição. Vocês entram aqui, vejam os produtos que tem aqui. A loja é física aqui em Belo Horizonte. Então, se você tá na região metropolitana, tá vindo passear aqui em BH, dá um pulo na loja que conhece. Os caras têm stand. Tem um Renato aí pra tirar um X1 com vocês aí. Vai ser difícil ganhar dele. É, ele vai ganhar. Vai ser difícil ganhar dele. O Renato não trabalha mais, tá? O Renato já tá usando o colchão, colocou dentro do stand. É, é, é. Se você vier aqui na loja e for disputar com o Renato, que tentar tirar a coroa GLS dele... Você filma, grava e manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de colocar lá no site. E é isso aí. Manda, deixa um recado aí pra galera conhecer a loja aí. Deixa pra mamãe, pra pai. E aqui, uma coisa que a galera, quando eu falei aqui na loja, a galera mandou, eu quero saber o que vocês vão sortear pro pessoal. E aqui, os caras mandaram lá, vem, manda os caras sortear pelo menos no chaveiro. Tá com os caras aí, ó, eles vão falar pra vocês aí. Seja com um abraço. É o vivo aí. É o seguinte, ó. É o vivo aí. É o seguinte, ó. É o vivo aí. Um abraço. Deve ser pão duro. É o seguinte. É o seguinte. Um beijinho, ó. Um sorteio, ó. Vamos sortear, então, três chaveiros pra galera. Top, tá? É o seguinte. E o H. NET também. Uma semana. Não, um dia só. Um dia. Quem vai aguentar? Vai devolver antes. No Forrest ficou tudo pago. O namorado dele vai deixar? Tem que perguntar primeiro, né? Tem que ligar pra ele. Ele já tá deixando. Tô deixando, cara. E o outro? Tá ligando. Você é barco. Tem outro? Fala pro teu pro sigo. Não, fala, né? É o seguinte, ó. Vai sortear pra quem? Os... Não, quem dá chaveiro. A página pros inscritos. Pra quem curtir a página da história da depressão. Eu vou deixar o link do sorteio aqui embaixo. Vocês vão entrar no sorteio. Vamos fazer o seguinte, então, ó. E a página da Atax. Vamos fazer o seguinte. Os três primeiros que vão compartilhar o vídeo vão ganhar o chaveiro, beleza? Os três primeiros que vão compartilhar o vídeo? Aqui. Opa. Pode ser, então. Fechou. Mas não pode ser quem tá aqui, não, tá? Tirando eu. Vamos fazer o seguinte. Vou dar o melhor. Quem dá chaveiro, ele é chaveiro. Vou dar três chaveiros. Vou dar três chaveiros. E três para acorde. Beleza? De para acorde eu tô precisando, velho. Vou pedir minha mãe pra compartilhar. Vou pedir minha mãe pra compartilhar. Compartilha. Você é dita, vai e compartilha o direto. Compartilha. Renatinha, por favor. Então tá aí, galera. Vem cá. Três chaveiros. Três para acorde. Vai ter um detalhe. Vai ter que vir buscar aqui na loja. Vem cá. O cara que assiste lá no Nordeste, vai ter que vir buscar aqui. O cara assiste lá no Acre. É porque do Nordeste vai ter que levar. Se tiver mais curtida, ganha. Se não, não compartilha. Até terça-feira. Quem tiver mais curtida, ganha um para acorde e um chaveiro. Ou seja, vão ter três ganhadores que vão ganhar esses dois bens. Beleza? Quem sabe, semana que vem aí, a gente dá mais cerveja pra eles aí e a gente sorteia uma Ares pra vocês. Beleza? Eu não recebi o cerveiro, viado. Então é isso aí, galera. Link da loja na descrição aqui. Curta, se inscreva no nosso canal. E um beijo na boca e fala alguma coisa aí. Tchau. Tchau, tchau, tchau.